A pizza frita é uma receita italiana, talvez é uma das poucas receitas de massa italiana existente no Brasil. E os recheios foram feitos por mim, pela minha experiência, de mais de 30 anos na cozinha. E fora os cursos que eu já fiz, que já foram alguns, está chegando a dezenas de cursos. Alô, me chamo Regis de Las Boas Silva, mais conhecido como Goiaba. Lá do Goiaba, lanches e pizzas. E, com conversa com os amigos, pelos noteworks que eu tenho em São Paulo, eu resolvi abrir a Vila's Pizza Frita. Era um projeto antes da pandemia, meia pandemia, nós deixamos para depois e vamos fazer dois anos agora. Gente, esse modelo de pizza frita já está consolidado em Varginha. Nós já temos mais de 7 mil clientes que experimentaram. 7 mil lares. Então, muito mais de 7 mil pessoas que já comunicaram. Já é um sucesso aqui. A massa da pizza frita, ela é especial. Então, elas ficam sequinhas por fora e suculentas por dentro. Eu convido você que ainda não conhece a nossa pizza frita, vim visitar nosso salão ou pedir pelo delivery. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.